Música Muito prazeroso esse ministério da visita porque a gente vai aonde muita gente não pode ir e a gente vai justamente aonde o Senhor nos coloca e manda nós irmos Dia de agradecer a Deus pelas conquistas alcançadas no encontro anual das visitadoras 2018 Nos vídeos, a demonstração de um trabalho movido pelo amor e comprometido com o Evangelho de Cristo Na ficção, realidades que elas conhecem bem, mas que juntas têm enfrentado e vencido através da oração Levou-se, levou-se, desperta as pobres